Eu percebi, e o pessoal da CUT também percebeu, a CUT começou a criar as brigadas digitais de vários grupos. Eu, no Plantão Brasil, a gente criou vários grupos também. Quem quiser depois, entra em zapforabolsonario.com. É o endereço que eu criei, mas pode ser criado qualquer endereço. Eu fiz um sistema, e eu vou falar, qualquer programador faz um sistema assim em 5 minutos, 10 minutos, 15, que é um sistema que funciona o seguinte, eu cadastro o link dos grupos. Nesses grupos, apenas os administradores podem falar. Quem não é administrador, não pode falar. Então, muita gente entra, quer falar, acaba saindo, mas a maioria, 80%, 90% fica no grupo, porque a pessoa entra lá para receber o conteúdo. É o que acontece, eu não crio um grupo ou dois, eu criei mais de 100 grupos. É o que acontece, quando a pessoa entra em zapforabolsonario, ela cai num grupo aleatório. Inclusive, se você entrar duas vezes nesse endereço, a chance de você cair em dois grupos diferentes é de 90%. Se você entrar 100 vezes, você vai cair provavelmente em vários grupos diferentes. Cada vez que você entrar, você vai cair num grupo diferente. Fica um carrossel, os grupos girantes, as pessoas vão entrando em grupos aleatórios. E o que acontece? Aí, eu distribuo conteúdo ali, as pessoas consomem, porque não tem aquela poluição de grupos. Fazendo dessa maneira, você consegue fazer a mensagem chegar. O problema é o seguinte, com 100 grupos, 200 grupos, dá. E com 1.000, 2.000, 3.000, aí precisa de pessoal. É por isso que a CUT tem as brigadas digitais, tem pessoal. Então, esse é um relacionamento que atrapa, tem gente�idrar. Quements, 20 anos, várias seuperem, não é disregastecores que atrapa. Porque a vitamina tem Jesusănない, tem relação com suas mãos. Então, as pessoas é in Unas, são quem a gente se��елиão. Então, você tem certeza. Então, me assabadir quando eu ganhar uma coisa Spa, embaixo. Então, eu vou dar essa coisa para ela. Talvez você vai ser um real, tenhahelado quando eu ir 360, dazu ve zelf etapa. Então, eu sei lá, eu vou dar esse momento de que eu Windy put 1 move em paru. Então, eu vou fazer isso sucesso 위해서. Então, eu vou dar algum tempo, mas eu vou dar essa palavra para vocês, Obrigado. 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 Obrigado.